Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema. Para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né? Agência de marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Centomilha. A minha Rádio é Massa. Nossa apoiadora aí. Isso aí, a Rádio do Ratinho, né? É. Chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cinde Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? No final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Júlia? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Boa noite, pessoal. Então, mais um episódio do Sendo Um Podcast. E hoje nós estamos recebendo a Roberta Telles. Boa noite, pessoal. Se apresente aí, Roberta. Então, vamos lá. Então, me chamo Roberta Telles, né? Sou engenheira de produção, com mestrado na mesma área. Enquanto eu vinha para cá, eu vinha pensando, né, quantos anos faz que eu trabalho na indústria, né? E não parece, mas já fazem 19 anos que eu estou dentro da indústria, né? Eu comecei trabalhando desde muito cedo, né? Então, de forma geral, né? Esta é a Roberta, né? Na parte técnica, profissional, eu diria assim, né? Prof. Prof também, é verdade, bem lembrado. É importante, né? Sim, então, sou professora, né, numa faculdade. Também no curso, né, de engenharia de produção. Que, por sinal, foi muito bem avaliado aí nos últimos dias pelo MEC, né? Conseguimos pontuação 5, nota máxima. Olha! Sim, bastante orgulho da faculdade. Muito bom isso, né? E, enfim, como pessoa, né, eu diria assim, como a Roberta, assim, de origem, me considero uma pessoa bastante batalhadora, assim, sempre fui muito em busca, né, daquilo que eu sonhei, planejei, né? E estamos aí vivendo isso tudo. E é pratense? Sou pratense, sou pratense. Tenho 37 anos, sou casada com o Rogério Valduga, né, que talvez as pessoas conheçam já ele um pouco mais, né, porque ele é físio, né, o famoso doutor estranho, doutor de meias, né? Então, Roberta, conta pra nós aí a tua área de atuação, tá? Específico ali, se tu cuida, parte da liderança, né, bastante também, né? Sim, eu atuo, então, como consultoria, né, em empresas, palestras e treinamentos também. Atuo muito, quais são as principais áreas técnicas, assim, que eu atuo mais? É a parte de planejamento, né, também algumas empresas chamam de PCP, né, Planejamento e Controle da Produção, então, foi a minha última experiência, né, mais forte dentro da indústria, né? A questão de logística, né, pontualmente logística de expedição. Trabalho também com a parte de qualidade, gestão de estoques, né, que ali dentro de gestão de estoques, então, entra muitas ferramentas, como, por exemplo, o MRP, enfim. E uma das últimas, vou chamar de áreas, né, mas, enfim, que eu atuei, né, dentro de uma indústria e que foi algo que me tocou muito e que me fez eu buscar mais desenvolvimento e, inclusive, estou fazendo uma formação para isso, né, além de muita coisa que eu tive que procurar, né, com essa última experiência que eu vivi, porque foi desafiador, vamos dizer assim, que é justamente a parte de liderança, né, então, nos meus últimos anos aí, atuando como CLT, eu fui coordenadora, né, de uma área de planejamento e expedição, liderando pessoas de um pouco de nível intelectual um pouco maior, um pouco menor e também à distância, né, porque, então, eu liderava também outras unidades que ficavam em outros estados, né, que também é um grande desafio, né? Então, eu tive que buscar muito, aprendi muito com outros colegas líderes também, né, então, tinha uma troca muito boa com os meus colegas e foi muito desafiador, né, e que daí eu pude perceber, né, de que, sim, temos os números, né, temos muitos métodos e eu acho que, como eu costumo dizer naquele bordão que eu utilizo lá no meu Instagram, né, não é mágica, é método, né, mas para a parte técnica, né, quando se trata de pessoas, existem métodos, existem ferramentas também, mas a gente tem que ter um olhar muito particular, né, para cada um deles, né, e como eles se integram dentro do sistema onde você está, né, então, para mim, além de desafiador, foi uma descoberta, eu gostei muito disso, né, ver as pessoas se desenvolvendo é um prazer imenso, né, isso eu vejo, consigo ver também na faculdade, né, então, ver os alunos se desenvolvendo, né, mas como liderança ali, onde a gente tem que buscar resultados números, né, fazer essa ligação de pessoas com os números é... Metrificar, no caso, né, então, essa parte de metrificação é muito importante e a questão de escalar, né, a questão de escalar, só consegue com números, né, Você tem que seguir números para poder ter uma empresa grande, porque senão, no início é tudo fácil, tá, não é que, não é fácil, mas no início de uma empresa, o que eu vejo? A maior dificuldade das empresas é conseguir clientes, os primeiros clientes e depois manter os clientes, né, no caso de serviços ou, no caso, fazer mais que uma venda para aquele mesmo cliente, né, Já no teu caso, né... É tu manter, realmente manter o cliente, tu conseguir fidelizar e tu conseguir administrar tudo, né, na parte de gestão de pessoas, conforme o crescimento da empresa, vão crescendo cada vez mais os desafios, tanto no gerir pessoas, quanto no... Como gerir a empresa mesmo, né... A empresa e desenvolver produto, e é cada vez mais desafiador, né, assim. No teu caso lá, pegando a questão da fábrica também, né, porque tem a loja ali, né, vocês estão em três, né, normalmente? Na loja, sim. É, aí, tipo, para gerenciar é uma ok, mas pega a questão da fábrica, é um desafio, porque daí é uma equipe maior, Tu tem que estar sabendo lidar com o pessoal, aí tem que puxar liderança, processos, né, metrificar tempo para tudo, né, se está tendo perdas em algum, que daí também nós vamos chegar nessa área, né, no custo, né, porque um pouquinho aquele colaborador ali está trazendo prejuízo de um método que ele está utilizando, e às vezes está fazendo alguns procedimentos errados, que está trazendo, né, uma perda, né, para a empresa, né, a longo prazo. E isso aí é importante, o que eu vejo é a questão da escala. O início de uma empresa é o problema conseguir clientes, depois é organizar a questão dos clientes. Eu vejo aqui na empresa, na Centro Milha, que foi, ah, cresceu rápido, tá, show de bola. Mas hoje eu estava vendo a questão da organização, é tu ter uma gestão do negócio, esse é o maior desafio. Às vezes crescer é um desafio, mas manter aquilo ali organizado, você tem que ser um maestro para fazer o negócio funcionar. Exatamente. Então, não basta só crescer, tu tem que, vai chegar a um ponto que, para crescer mais, tu tem que ter muita organização, tem que ter pessoas, tem que ter processos. No início tu vai fazendo, vai rolando, né, depois tem que ter processos. E essa é uma das primeiras áreas que tu citou, né, que é processos, né, então fala um pouquinho sobre o que que essa empresa, né, tem que ter de processos para uma empresa funcionar. Funcionar adequadamente, né, quais são as etapas. Sim. Então, exatamente, olha como é bonito isso, né, esse relato de vocês, ele é, existe estudos e base teórica, né, de tudo isso que vocês estão falando. Então, eu acho muito bonito quando existe esse encontro, né, e é justamente isso, né, qual o principal objetivo de qualquer empresa, né? Primeiro, eu sempre penso que é o propósito, né, mas juntamente com ele, paralelamente a ele, é o lucro, né, então eu entendo que as empresas, quando elas startam, né, o principal objetivo delas é justamente o atendimento ao cliente, né, fazer com que a empresa dê certo, então focar muito em vendas e tudo mais. E o que que acontece ao longo do tempo, né, as coisas vão acontecendo, vai se construindo, a empresa vai crescendo e os processos ficam, né, tudo meio confuso ali, né? Então, isso historicamente é considerado normal, né? E aí sim que realmente entram os processos, né, mapear tudo isso, né, pra de fato começar a construir algo que você possa medir e realmente acompanhar a questão de lucros, de produtividade, quando a gente fala de uma indústria, né? Então, ah, como que eu faço, né, um passo a passo bem básico, né, óbvio, de como eu faço pra analisar e pensar numa construção de processos, né? Bom, primeiramente, é mapear, né, a tua empresa, quais tipos de processos existem nela, ah, o que que são processos? É cada atividade, é cada departamento que compõe ela, é o vendas é um processo, orçamento é um processo, customer service é um processo, expedição é um processo, produção, planejamento, financeiro, né, Então, cada uma dessas áreas é considerado um processo. Então, como que normalmente a gente faz? A gente estuda junto com os profissionais de cada área aí, quais são as atividades que compõem esses processos, descreve ela junto com esses profissionais, né? Claro, aí a dinâmica de como fazer isso vai depender muito de também como a empresa quer fazer, né? E aí, descrevendo esses processos, olhar muito também pra entrada e saída dos processos, porque onde entra e onde sai são os pontos aonde que se medem, né, entre uma área e outra, né? E aí são nesses pontos que se criam os indicadores, né? Então, aí tem os mais diversos de cada área, né? Então, ah, vamos exemplificar, né? Uma produção, né? Eu falo de produção que é, digamos, mais o meu chão, né? O planejamento e tudo mais, né? Então, uma produção, tu vai medir o que ela produz por dia, né? Por quê? Porque dentro daquele dia tem X horas, né? E aí você vai ver se, de fato, a produção foi efetiva naquele dia, cumpriu com a meta, né? Enfim, acompanhar, esse é um indicador que se acompanha dia a dia, empresas que acompanham hora por hora, né? Então, quanto mais refinado, quanto menor o período que você acompanha, mais rápida é a sua ação, né? Por exemplo, ah, tô acompanhando hora a hora, nesta hora, sei lá, a máquina parou, né? O que que aconteceu? Posso intervir? Posso já tomar uma ação, uma medida pra fazer com que o processo volte ao normal? Então, a parte de processos, basicamente, muito basicamente, nós tratamos dessa maneira. Importante metrificar esse período, né? De produção e identificar logo o problema pra conseguir uma solução pra que tu continue tendo uma produtividade esperada no período, né? Sim, sim. No caso lá de vocês, como é que anda essa? É meta diária. Meta diária. É meta diária, sim. É uma empresa relativamente pequena, né? Então, a gente tem metas diárias de corte, de embalagem. Esse povo é humilde, não é tão pequeno, não. É uma empresa grande, né? Povo humilde, né? Eu adoro povo humilde. Não, é uma empresa já relativamente grande, sim. É, a gente tem, a gente tá com 27 funcionários. Tu viu só? Era pequeno, então, assim... Não, era pequeno, não. Ah, tal, é 27 funcionários. A gente tá com o primeiro aqui e eu já tô, assim, meu Deus, o que que eu faço agora? Eu tô, eu tô no caso, assim, ah, cresceu rápido, beleza. Só que eu penso que ainda eu sou um grãozinho de areia, tá? Então, eu imagino que agora vai vir um grande desafio, tá? Que entra aquele negócio de processo. Que agora eu tava falando, eu já tava pensando assim, pô, eu já era pra ter implementado. E isso, a questão de mensurar. O que que foi feito hora a hora? O que que foi feito no dia, mas é trazer pra questão da hora a hora? No caso da agência, é ver. Ah, naquele espaço de hora foi editado um vídeo, né? O caso do Robson ali, a questão do social mídia. Foi feito contos post, foi feita descrição. E aí, mensurar dentro daquela hora, tá? O quanto tá sendo produzido pelo funcionário ou sócio, enfim, né? E aí, no chegar no final do mês e ter isso planilhado, isso é uma mina de ouro pra te saber aonde que tá o gargalo da tua empresa. Então, no momento que tu falou, às vezes a gente sabe algumas coisas, né? Mas, às vezes, a gente não executa. E a falta de execução vai chegar a um problema que tu não... Pra metrificar, tu não vai ter dados. Ah, tu vai querer medir, mas chegou lá, tu não pegou nenhum dado, não tem como medir. Não tem como medir. Então, seis meses... Aí, tu vai postergando, 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 e tu não entende por que tu não tá tendo resultado. É, e aí, por isso que a falta de processos. Sim, tem algo também que eu... Uma frase que eu gosto de usar muito é... Contra dados, né? Não há argumentos, né? Eu mudei um pouquinho ali, né? Mas é bem isso, né? Então, os dados são a maior riqueza que uma empresa pode ter. Mas, sim, é muito difícil ter esse... Se policiar, né? Pra fazer isso, né? Então, requer um esforço, disciplina, constância. E, sim, é muito importante, né? Porque é como você disse, né? Por exemplo, né? À medida que você tem essa informação na mão, você consegue saber se dentro daquele mês você vai atender à expectativa que você tem de previsão de trabalho, né? Você vai saber dizer pro teu cliente, posso encaixar o teu trabalho ou não posso? A minha agenda só tá liberada a partir de tal data, né? Isso a gente tá falando, né? Digamos, de um trabalho mais intelectual, né? Que é mais... Tem uma dificuldade maior de metrificar, mas é possível, sim. Mas, em produção, por exemplo, quando a gente trata exatamente de uma produção, é isso mesmo, né? Você saber qual é a tua capacidade, o que você tá fazendo ali dia por dia pra justamente ir acompanhando, né? Pra fechar, por exemplo, pra fazer uma fechada de mesa, assim, por exemplo, né? E saber se pode atender ou não os clientes, né? Porque seja indústria, seja comércio, tem lá na ponta final um cliente esperando, né? Então, quanto mais giram os operadores ali, mais você vai perdendo dessa expertise, né? Então, vai diminuindo o tempo, a produtividade, né? Então, precisa acompanhar quando tem funcionários novos, né? E tem que ter métodos pra isso. E tem que ter métodos pra isso. Tem também a questão de alteração, melhorias que são feitas no processo, né? Por vezes, também, o que acontece muito? Os operadores vão ficando tão especialistas e eles trazem também, digamos assim, da inteligência deles e eles alteram pequenas coisas, né? Que isso é muito legal, né? Mas, sim, tem que estar lá contabilizado, né? Porque quanto mais a gente otimiza uma produção, mais competitiva a gente pode ser no mercado em questão de valores, né? Sim. É importante, superimportante essa metrificação do tempo pra te saber tua capacidade produtiva, pra precificar, mas pra te cumprir prazos também, né? Se tu não tem isso, tu não sabe quanto tu consegue entregar no mês, qual é a tua, no nosso caso, qual é a nossa capacidade de corte de chapa, qual o tempo de embalagem, então... Vocês trabalham muito com prazo, né? Sim. Muito. Ah, é. E a questão também, prazo, aí também, vocês também trabalham com mercado diferenciado. No momento que contratam vocês, já é um serviço personalizado, móveis planejados, né? Então, já é um serviço, vamos dizer assim, personalizado, e também, vamos dizer assim, o nível de cobrança dos clientes também mudam, né? Sim. Muda bastante, porque no nosso vão, a gente não é nem o planejado, a gente é o sob medida mesmo. Sob medida mesmo. É sob medida mesmo. Então, não é que a lateral vai ser sempre essa, não. ela vai mudar, ela vai mudar o tamanho, vai mudar a furiação. Cada projeto que entrar é um projeto diferente. Tu faz a otimização num plano de corte, utilizando a mesmo... Cinco clientes me mandaram a chapa branca, então eu consigo otimizar isso em plano de corte. Mas é cada pecinha, é uma peça de tamanho diferente. Eu nem sabia que tinha diferença. Então, tem o planejado e tem o sob medida. O sob medida. Sim. E aí, no sob medida, o trabalho é maior. Eu pensei que era a mesma coisa. Não. O planejado, tu vai ter um padrão de produto. Tu vai ter um balcão lá de 70 por 60 por 50 de profundidade. Vai ser... Eu consigo deixar isso em estoque pronto. Ah, eu tô com a minha produtividade baixa, eu consigo deixar isso em estoque produzido. Veio pedido, eu vou embalar e enviar. O sob medida, então, consegue ter um estoque de peças prontas. Porque cada peça vai mudar tamanho, vai... Não tem... Curva lá, tem que fazer, tudo bonitinho. Sim. É, dentro, digamos assim, da engenharia, a gente... Existe uma classificação de processo, né? Então, por exemplo, processo contínuo, processo, projeto especial, produção em massa, né? Batelada lote, né? Então, a gente sempre tem que fazer... Essa é a primeira análise, por exemplo, quando a gente vai olhar... Ah, vamos falar, então, sobre o planejamento de produção. Esse é o primeiro passo para definir como que tu vai fazer o planejamento da produção. Porque é justamente isso que você falou, né? Para aquele produto que você produz a lote, que ele é mais padronizado, você tem como planejar, tem como fazer previsão, forecasting, né? Agora, aquele produto que é especial, não. Tu consegue prever, por exemplo, uma questão de materiais, de compra de materiais, né? Mas como você vai... Que peças você vai tirar desta chapa é só realmente quando vem o projeto, né? E aí, para cada um desses processos, né? Para cada uma dessas classificações de processo, você vai planejar a sua fábrica de uma forma diferente. E aí, são dinâmicas diferentes, né? Para cada um desses. E sim, quando é especial, requer muito mais mão de obra pensante para justamente otimizar ao máximo, né? E às vezes é difícil de fazer com que as empresas tenham essa visão, esse olhar de saber que precisa ter mais mão de obra intelectual para fazer tudo isso girar, né? Sim, com certeza. Porque por mais que a gente tenha processos mais automatizados, mas se a pessoa que está ali, que vai pegar aquele plano de corte e não souber entender ele, ah, eu vou pegar aqui, eu vou... Não souber ler, onde é que vai a fita borda, de que lado que eu tenho que fazer a furação, por mais automatizado que seja o processo, a mão de obra humana é indispensável no nosso trabalho. Então... Sim. Quanto mais personalizado, mais pessoas aí também. Mais pessoas. Sim, com certeza. Com certeza. E também na área pensante, porque por vezes a gente... Isso eu gosto de frisar bastante, né? Por vezes as empresas, algumas empresas acham que não, ah, não, não é necessário. Não. Então, quanto mais você investe antes de executar, melhor, porque a possibilidade de acontecer erros, como perder material, perder uma chapa, assim, por exemplo, é muito mais difícil quando você pensa antes, né? Então, bem, é muito maior o show, digamos assim, né? Então, pega a questão de processos, tá? Então, chega lá na empresa, identifica toda essa parte, e qual que é o próximo passo? Bom, depois que você, enfim, definiu todos os processos, mapeou, identificou os pontos de entrada e saída, criou os indicadores, é, de fato, então, fazer a gestão, né? Ah, sim. Isso. É, de fato, tu fazer a gestão. E, claro, né, tecnicamente existe, digamos assim, vamos lá, vamos falar tecnicamente antes que o assunto... Eu até acho que é o assunto mais fácil, né? Depois que você fez toda essa parte, né, de estabelecer os processos, você pode trabalhar, por exemplo, com melhoria contínua, né? Você vai começar a, então, trabalhar ponto a ponto, né? Porque uma vez que você fez um raio-x do teu processo, você começa a enxergar coisas que talvez, por vezes, antes não enxergava, né? Então, começam-se os trabalhos de melhoria, e aí existem inúmeras ferramentas. Eu vou falar duas aqui, né? Uma ferramenta que vem do sistema Toyota de produção é o Kaizen, né? Que é um método, né, pra trabalhar junto com as pessoas ali, melhorias. E uma ferramenta, por exemplo, que eu gosto muito de utilizar é o chamado Projeto A3, né? Que também nasceu na Toyota e é muito bacana, consegue envolver muito bem as pessoas, consegue, de forma resumida, né, deixar todas as informações de uma melhoria que você venha a desenvolver ali. Então, é bem interessante. E uma coisa, pra quem não sabe, dá uma resumida. O que é o sistema de Toyota de produção? Então, sistema Toyota de produção, né? Ele também é conhecido como o Lehman Factory, né? Então, ali, existem algumas bibliografias que dizem, né? Ah, que os Estados Unidos, os expertes, né? Estados unidenses, né, chamaram assim pra não chamar de sistema Toyota de produção, né? Mas foram dois grandes países que, dentro das suas histórias, desenvolveram isso, né? Então, o que esse método trabalha, né? Sempre a produção enxuta. O que é a produção enxuta? Zero defeitos. O que mais? É a questão do just-in-time, né? Que é a entrega no tempo certo. A questão de melhorias, de padrões, né? Então, eles têm o Toyota Kata, que eles falam, né? Muito, né? Que é padronizar, 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 né? Sempre. Então, eles trabalham muito com isso. Um exemplo, né? Que a gente viu ali na visita, né? Foi até engraçado, né? Porque é muito diferente da nossa cultura, né? Quando a gente chega lá na Toyota, tem um portal, né? Então, você passa por esse portal e eles têm uma, digamos assim, uma espécie de um... Não é bem um grito de guerra, mas, enfim, eles têm uma palavra que eles falam olhando Yoshi, Yoshi. O que é o Yoshi, Yoshi? Olhe para os dois lados antes de passar. Lembre-se que você está passando nesse portal e você está garantindo a sua segurança, né? Então, no começo, foi até meio assim... Os alunos começaram a rir, né? Para nós, é diferente. É diferente. É muito diferente, né? Mas eu vou falar para vocês, lá no final, todos os alunos estavam falando Yoshi, Yoshi. Todo mundo estava realmente olhando para os lados na hora de atravessar, né? Que foi o principal ponto de segurança ali dentro da visita, né? Olhar a questão de empilhadeira, de carrinhos que estivessem passando, se movimentando ali, né? Então, eles têm muito disso tudo, sabe? Eles têm muitos conceitos, né? Mas, de forma bem rápida e resumida, é isso. Produção enxuta é fazer no tempo certo baixos estoques, né? Porque, ah, algumas pessoas vão dizer, ah, não, mas eles não trabalham com estoque porque é o just-in-time. Não, eles têm os buffers, que eles chamam, o que é buffer? Pulmões, né? Então, eles têm dentro da produção deles ali, eles têm pequenos estoques. E a gente sabe que, por exemplo, na pandemia, eles também trabalharam com estoque. O que é o bonito da Toyota? Que a cultura deles faz com que eles se reinventem muito rápido, né? Então, se precisar trabalhar com estoque em curto tempo, eles vão trabalhar. Se, ah, não, agora a gente vai voltar a just-in-time. Eles vão voltar a just-in-time. Então, eles são muito rápidos, né? Nessa resposta. Então, eles têm uma organização muito boa para conseguir se adaptar rapidamente a todos os processos, né? A todos os processos, exatamente. Mas de forma organizada. De forma organizada. O brasileiro também é bom de fazer algumas coisas assim, mas... O brasileiro é que ele, vamos dizer assim, ele vai botar assim, vamos fazer um quebra galho, né? No brasileiro ele meio que faz assim, mas já o sistema Toyota já vem de uma forma organizada, já planejada, já isso, no caso. É, o que eu diria assim, é cultural, né? Então, por exemplo, outra empresa que eu comentei com vocês, que a gente conheceu, foi a JCB, que é uma empresa que ela nasceu também lá na Segunda Guerra, né? É uma empresa, então, de origem inglesa, né? Eles produzem a parte de máquinas fora de estrada, como a Retroescavadeira, que é um dos principais produtos deles, né? Então, eles já têm, digamos assim, uma outra dinâmica que funciona muito bem. Muito parecida, sim, muito parecida, sabe? Mas algumas particularidades deles, né? Então, isso eu vejo muito, acredito muito, que tudo é muito cultural. Ah, a gente pode implementar o sistema Toyota de produção de cabo a rabo, digamos assim? Eu acho mais difícil, sabe? Sim, as ferramentas estão ali, a gente aprende todas elas, digamos assim, na faculdade, né? E tudo mais. E são muito interessantes, sim, eu gosto, aplico e recomendo, né? Mas é uma questão muito cultural, então a gente tem que ver muito o que se adapta dentro, por exemplo, da nossa cultura brasileira. E na cultura de cada empresa, porque eu entendo que a gente tenha uma cultura do nosso país e depois também a gente tem uma cultura local e de cada empresa. Então, a gente sempre tem que ver o que se encaixa melhor ali no sistema de cada um, né? É, a gente fala, a gente observa, né? O sistema Toyota, ele é muito organizado. Aqui a gente, meio cultural nosso, a gente não para pra pensar no processo. A gente vai e faz, a gente tá toda hora correndo atrás da máquina, né? Mas a gente não para pra pensar no processo. A partir do momento que tu, não, vamos organizar todo o processo. As coisas vão fluir melhor, tu não vai mais precisar tá correndo tanto, né? Porque tu tá trabalhando com a coisa organizada, tu já metrificou, tu já organizou. Então, as coisas, consequentemente, vão fluindo melhor, né? Sim, vão fluindo melhor entre o próprio processo e você consegue também fazer com que as pessoas trabalhem melhor, né? Porque elas vão estar mais independentes, né? Livres ali pra produzir, né? De acordo. E você também consegue confiar mais naquilo, fica mais tranquilo e sobra justamente o tempo pra gerir com confiança, né? Porque realmente é péssimo você, por exemplo, ser um gestor e tá sempre com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. Tá apagando fogo. Tá apagando fogo. Toda hora, né? É isso. Exatamente, né? Então, eu acredito que também, digamos, o segundo passo depois de você fazer toda essa parte organizacional é justamente trabalhar o gerir, né? Essas informações, como controlar elas, né? O gestor criar, então, também uma rotina pra ele, né? De controle e liderança, né? Por quê? É aquilo que eu sempre falo, né? As ferramentas técnicas, elas são técnicas e elas vão funcionar em teoria pra qualquer empresa, né? O que vai pegar é justamente a cultura, né? As pessoas, né? Que isso não é matemático, né? Então, são duas coisas que, no meu ponto de vista, uma matemática e outra não matemática, que elas devem andar juntas, paralelamente, né? Então, esse seria o segundo passo. E eu, particularmente, acho que realmente é o mais desafiador, né? Essa questão do, justamente, trabalhar as pessoas. É que vai subindo o nível, né? Você viu que lá, ó, a gente foi lá do planejamento, tá? Foi lá do planejamento, metrificar, tudo. Aí vem a questão de gestão. E aí, por último, a gente vê a questão da liderança. Mas você vê que o negócio da empresa, realmente, porque liderança, a empresa vai crescendo e tu vai ter que ir delegando algumas coisas, porque tu não consegue fazer tudo sozinho. Sim. E se tu tentar fazer tudo sozinho, tu fica doido. Não, não vai conseguir. Essa que é a questão, não consegue. É humanamente impossível, ao tempo que a tua empresa cresce, tu não consegue estar com o olho 100% em todo o processo, de forma aprofundada. Tu enxerga o processo, sim, de forma mais superficial. Por isso, tu precisa ter pessoas boas. Sim. Tu delegar isso para pessoas, né? E, enfim, treiná-las para que elas consigam passar todos os processos. Elas consigam desempenhar, né? Exatamente. As suas atividades. A questão da liderança, o que eu vejo, né? Chega a parte mais importante para uma empresa que já está, vamos dizer assim, amadurecendo já. No início, é o gestor que iniciou, ele vai tocar do jeito dele e tal, e normalmente pega tudo para si. Sim. E aí ele vai vendo, depois se levar muito assim na cara, né? E acontece isso, que aí ele se toca. Ou, para mim crescer, eu tenho que delegar. Sim. Tenho que soltar um pouquinho as rédeas ali, ó, fulano, me ajuda aqui. E também tem que ser aquela questão, pedir ajuda realmente, tá? Sim. Às vezes, de um profissional que vai ensinar essa parte, né? Porque, às vezes, a gente é muito... A gente não quer delegar essa questão. A gente acha que do nosso jeito é o único caminho, né? Mas sabe o que eu acho? O que eu mais tenho visto, né? Nos trabalhos, né? E isso vale para mim também, para o meu negócio, né? Para dar consultoria, né? Todo mundo está envolvido emocionalmente com o seu negócio. E é aí que o bicho pega, né? Então, o primeiro... Tipo, o meu filho, né? Aquela coisa. Isso, certo. Aquelas coisas que a gente tem. Poxa, fui eu que concebi isso. Eu sofri, sei lá. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Tive que abdicar de muita coisa. Então, tem uma história por trás disso. E eu gosto muito de respeitar isso, né? Entender o que onde o dono da empresa ou, enfim, a pessoa que está nessa sucessão, enfim, né? Às vezes, empresas um pouco mais velhas, né? Entender isso e respeitar isso. E é a partir desse ponto ali que a gente começa a trabalhar também, né? Porque, de novo, né? O técnico é mais fácil de resolver. Agora, o treinar as pessoas, o fazer com que as pessoas, de fato, façam aquilo, cumpram com aquilo, controlem aquilo, é realmente o maior desafio. Por isso, né? Que, justamente, eu considero a área mais desafiadora. É a área que me atrai muito, né? Porque eu também tive que me desenvolver para isso, né? É isso que eu sempre falo, né? Para a gente trabalhar pessoas, a gente precisa olhar para a gente em primeiro lugar. E aí, sim, depois você consegue olhar para o outro. Tem que ser até um pouco egoísta, às vezes, em alguns momentos nesse aspecto. Sim, eu vou primeiro olhar. E até porque a gente não consegue olhar para o outro, não consegue ter, de fato, entender todos os outros sistemas, eu diria assim. Porque cada pessoa tem um sistema diferente, né? E precisa trabalhar isso particularmente, né? E também, né? Junto isso, se inclui o dono, né? O empreendedor daquela empresa. Porque, sim, ele, sim, ali também tem muita emoção ali. E é muito difícil, realmente, né? De não ter esses sentimentos, né? Ah, é o meu filhote ali. Como é que eu vou largar isso? Como é que eu vou fazer, né? Então, eu acho que, aos poucos, né? Mostrando ferramentas, mostrando que funciona em uma relação de respeito, né? E honra com aquilo que aquele empreendedor construiu até ali. Porque, sim, é um grande mérito, né? É que a questão da cultura aqui do Brasil é um pouco diferente da cultura americana. A americana, o americano, quando a empresa deu sucesso, é quando ele consegue vender a empresa. E aqui a gente tem uma cultura ao contrário. Quando a pessoa vendeu, é porque... Não estava mais sendo lucrativa, né? Não estava lucrativa. E, às vezes, a pessoa tem essa visão, tá? Sim. Aqui, o brasileiro, tipo, ah, tu viu? O fulano vendeu a empresa. Então, automaticamente, na cabeça das pessoas, estava indo mal, estava alguma coisa. E o americano já não. No momento que ele conseguiu vender a empresa, é o caso de sucesso. Porque, lá no caso, chamou tanta atenção que alguém quis comprar a empresa da pessoa. Então, e claro que eles têm uma cultura muito grande de IPO, né? No momento que tu abre o capital lá, é muito, vamos dizer, mais fácil que aqui no Brasil tu abrir capital. Então, a questão da cultura da startup. Sim. Então, tipo, as startups lá é, vamos dizer assim, tu abre capital muito mais rápido que aqui uma no Brasil, tá? Sim. Ou uma cultura diferente, né? Que não tem muito aquele apego. Ah, eu criei a empresa e tal. Não. O negócio é, a empresa deu certa, pá, vendi a empresa, já vou abrir outra. Sim. É uma empresa pra empresa ser lucrativa. Isso. E o que me importa é o equate, né? Exatamente. Essa que é a questão. Às vezes, a gente, é culturas diferentes. Sim. E aí, a gente entra na questão de cultura. Mas, pegando tudo isso aí, na verdade, esse episódio era pra estar saindo antes, né? Sim. E toda essa tua visita lá. Me conta como que, assim, qual que foi a maior experiência que tu pegou de lá, tá? O que mais te chamou atenção nessa, vamos dizer assim, visitação com os alunos, né? Que foi toda a galera junto, né? Sim, foram 29 pessoas. Então, me conta aí como que foi essa experiência, né? Foi Toyota, tu falou, TVA. E JCB também. Então, me conta aí o que te chamou mais atenção. O que a gente pôde ver, assim, coisas que foram, que chamaram a atenção, né? Na faculdade, a gente estuda muito, né? Todos os conceitos ali da Toyota, né? Então, conhecer, ver isso acontecendo lá é materializar tudo aquilo que a gente estuda. No ao vivo. É, no ao vivo. É isso aí. Muda, né? Muda, muda bastante. E algo, assim, por exemplo, que, então, na JCB que eu vi de muito forte foi essa questão de pessoas, né? Então, vários programas que eles fizeram lá pra inserir, por exemplo, mulheres no processo produtivo. Uma das coisas também que me chamou atenção, eles tinham uma pessoa com perna mecânica trabalhando na produção. E, assim, ah, tudo automatizado? Não, tinha muito processo lá manual, né? Então, esse olhar diferente, né? E eles estão, enfim, crescendo muito e tudo mais. Essa questão também de justamente ir pra outros estados também, ver o que que, como que funciona lá. Culturas diferentes, né? Ah, uma empresa de origem japonesa, outra origem inglesa, né? Então, deu pra gente passear bastante ali e tudo mais. Claro, numa visita técnica, se você não vai com um olhar mais técnico, né? Os alunos, em alguns momentos, eles ficaram, algumas coisas, às vezes, meio assim, tá, mas isso aqui. Daí a gente vai pontuando, né? Ah, não, em tal lugar, vocês viram isso, 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 aquilo. Então, isso se refere a tal conceito, né? A teoria lá que tu aprendeu no livro. Sim, exatamente. Mas é justamente isso, a visita técnica é o materializar, né? Então, o que eu considero bem importante, que é justamente aquilo que a gente falou no início, juntar o conhecimento teórico junto com a prática, né? Porque sim, um complementa o outro ali, né? E essa visão, vamos dizer, ao vivo, também tem muita experiência com isso aí, né? Tu vai bastante em feira conhecer tudo, tu sai do conceito que tu tá vendo, às vezes, lá, da revista e tal, e tu vai lá na feira pra ver como é que é, realmente. Exatamente. E a gente vai vendo na nossa área, que a gente trabalha muito com a criatividade, com a decoração, enfim, a gente vai vendo muitas coisas que vão se repetindo, né? Sim. E por quê? Aí é que tu entende. Aí tu não é simplesmente, ah, tá sendo feito isso por fazer, não. É todo um estudo que tem, toda a parte teórica que tem, pra sair pra aquilo, pra ver que tudo que acontece são movimentos, né? Na nossa área é tudo muito de movimentos, de experiências. Ah, tá, tal cor tá a tendência. Por que que tá isso? Ah, porque a gente fala que a gente veio de pandemia, e a pandemia nos trouxe muita coisa, né? Nos trouxe muitas experiências. Na nossa área, a gente tá vendo muito as formas orgânicas, né? Por que das formas orgânicas? A gente precisou ficar mais em casa. A gente precisou ter mais conforto. E aí tu vê o conceito se materializando. Se materializando. O conceito é lindo, né? É legal ver ali, tipo, realmente não ouviu o que eu falo, né? Sim. Tu sai daquele negócio, aprendi tal coisa no livro, né? Ah, eu tô vendo a questão de conceitos. Mas quando tu vê o negócio funcionando lá, tu diz assim, aí tu se lembra, oh, isso aqui tem a ver. É aquele processo que tu vê lá na teoria, que tu vai trazendo pra prática, e tu vai vendo, ah, aquele conceito funcionou pra acontecer isso, ele precisou, né? Então é bem bacana. Mas por isso o olhar técnico, no caso, né? Sim, sim. Olha, o que eu diria assim, ó, existem algumas pessoas, né, que tratam, assim, todo esse embasamento teórico de uma forma muito, com certo desprezo, eu diria assim. Ai, não, porque é a minha experiência, porque é a prática. O conhecimento teórico também te faz experiência. Eu vou falar pra vocês que, assim, ó, depois que eu fiz o meu mestrado, eu aprofundei muitas coisas. Eu me senti muito mais preparada tecnicamente pra dentro da indústria. E eu nunca vou esquecer também uma frase que eu ouvi do dono de uma empresa que eu trabalhei, muito legal, né? Mas toda vez que ele me falava isso, isso faz bastante tempo, eu era mais jovem, então, toda vez que ele chegava com uma frase, eu ficava, meu Deus, e agora o que que vem, né? E aí, enfim, nós íamos implementar um método lá, né, um método que eu sugeri, né, pra ele. E aí ele me achou, assim, no corredor, e aí ele me disse assim, me pegou sozinha, e aí ele disse assim, mas isso aqui vai funcionar, Roberta. E aí eu gelei, né, meu Deus, o que que eu vou responder pra ele, né, tipo, mais novinha, assim. E aí eu disse, olha, se existe um trabalho técnico, se existem trabalhos bibliográficos, referências bibliográficas, é porque esse trabalho, onde ele foi estudado e ele foi implementado em outra empresa. Se foi implementado em outra empresa, por que que não vai funcionar aqui? Aí eu já teria um dito que não tinha dado certo, né? Exatamente. Esse aqui não utiliza, que não vai dar certo. Exatamente. Então, por isso que, o que que eu acho? Sim, a teoria, se ela não tiver aplicabilidade, realmente, concordo, né, tem que fazer com que a teoria esteja a serviço de nós humanos, né? Porque esse é o grande objetivo lá no final. Mas, sim, é muito importante todos esses estudos que a gente faz. A Toyota, todos esses métodos que ela criou, foi da prática, mas também com estudos estatísticos e tudo mais, junto, né? Nada se cria, assim, muito sem base, né? Do nada. Do nada, exatamente. Então, isso é algo que, por isso que eu acho muito bonito quando a gente faz esse encontro, porque é possível mostrar que realmente, sim, tem fundamento. Não é à toa, né? Que a gente estuda ou que a gente faz um curso, né? Não, tem motivo. Eu acho que a teoria e a prática elas andam muito juntas, porque tu não consegue ter um embasamento, só teoria, 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 não. Tu não consegue. A gente vai muito em obra, né? Então, tu vê que muita coisa tu aprende lá. Porque, às vezes, tu, a gente sempre brinca, né? Ali na telinha do computador, tudo funciona perfeitamente. Mas é justamente essa questão do teste e de validar que isso, de fato, funciona, né? Sim, exatamente. A validação, né? Porque, justamente, para sair um conceito, é porque algo foi testado diversas vezes, né? Foi lá, foi visto, foi analisado em segmentos diferentes por vezes também, né? Então... É, eu vejo a questão também, a questão da agência, né? Eu estava vendo a questão de marcas. A teoria, tem teoria das cores. Ali a questão da... Até da letra, no caso, que vai ser utilizada para fazer uma marca e tal. E é impressionante como isso dá muito efeito, né? Sim. E aí eu vi um vídeo, foi no Instagram, uma pessoa pegando a marca da Coca, né? E colocando como se fosse uma marca de luxo. E aí ele pegou as cores, trocou, trocou a questão da letra também, né? A grafia ali, e pequenos detalhes. E quando eu olhei, eu olhei e realmente eu disse, ele trocou a porcentagem das cores, colocou uns tons mais pretos, trouxe para o preto e tal, fez uma composição de cores. E eu disse, a letra também trocou. E eu disse, realmente, aquilo ali parecia uma marca de luxo. Pelas trocas simples que ele fez. Então, ele trouxe da teoria, aplicou na prática ali, eu vi que funcionava. Mas aí eu fui entender a questão, tem toda uma teoria das cores, tá? Cada letra que vai ser utilizada numa marca também tem, né? Na época que eu fui, um dos meus primeiros trabalhos foi fazer uma marca. Então, lá no início, foi a questão de estudar que tipo de cores. Quando eu escolhi a questão da cor da centomilha, era o laranja e preto, né? Então, o laranja eu queria trazer a questão de jovem, uma coisa vibrante. E aí eu fui entendendo todas as questões das cores. No início, eu estava meio assim, hum, a teoria das cores e tal, né? Aí depois eu fui entender que realmente o negócio funcionava, tu entende? E a gente vê no dia a dia, tá? No dia a dia, as maiores marcas utilizam a questão dessas teorias das cores, da letra no momento da marca. A questão de posicionamento. O branding, tudo, tudo foi tirado de algum lugar. Que é a questão, tudo da teoria. E tu vê na pra... E às vezes as pessoas não se tocam, né? Não. O que que tá, vamos dizer assim, sendo impactado. Tá sendo impactado pela marca e tu nem tá sabendo. Sim. É esse que... Tu tá comprando ali, às vezes, uma bolsa. E às vezes tá pagando, o quê? Vinte, trinta mil reais. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas como que a pessoa tá pagando? Mas teve uma construção toda pra chegar naquele momento e a pessoa não ter, dizer assim, que a bolsa não vale. A pessoa vai pagar sem pensar. Sim. Mas foi construído, teve toda uma teoria por trás. Então, teoria com prática funciona. Sim, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Às vezes o pessoal acha que, ah, porque eu trabalho há muito tempo com isso, eu sei. E, ah, porque tu agora, tu só sabe a teoria, mas não é justamente, né? No processo, num processo produtivo, as duas coisas precisam andar muito juntas. Sim. Porque não existe a prática sem a teoria, não existe a teoria sem a prática. Exatamente. Eu também sou dessa opinião, né? E eu penso que, sim, né, as pessoas que têm muitos bons profissionais, né, que se formaram, eu tive vários colegas de trabalho, que por vezes até na área técnica, né, atuavam mesmo sem ter uma formação técnica por pura experiência de anos e tudo mais. Mas estavam sempre do lado das pessoas, também, que foram buscar o conhecimento, que tinham formação na área. Então, trabalhavam sempre juntas, né? Tem muitos exemplos, né? A Vipal, então, tinha muitas pessoas, assim, que trabalhavam em equipe desta maneira, né? Então, muito bacana, né? Mas o buscar, buscar o conhecimento, ele te abre portas, né? De, enfim, abrir a tua visão pra ver outras coisas, pra ver outras culturas, outros projetos, é dar movimento, né? Então, é muito importante esta busca, né? Independente do que tu venha fazer, se é uma pós-graduação, se é um curso, se é um mestrado, enfim, claro, tem áreas específicas que realmente tu precisa de tal coisa, para poder atuar, né? Mas é justamente isso. E quando você também faz a busca pelo conhecimento, tu também vai criar contato com outras pessoas, né? Então, tu vai conhecer outras histórias, né? É sempre um ganho, é muito óbvio isso, né? Então, eu também acho que tem que ter esse complemento. A experiência, a prática, ela vai te trazer relatos e a teoria, ela vai, enfim, analisar e vai te trazer outras coisas novas que tu vai testar e assim por diante, né? Exatamente. E assim, Roberta, pra quem quer te seguir nas redes sociais, como que tá o teu arroba ali? Como te encontramos nas redes sociais? Então, o meu Instagram é arroba Engie Roberta Telles, né? Então, lá no meu Instagram já tem bastante conteúdo, né? Desta parte técnica, né? Quem me acompanha lá consegue pegar bastante coisas nos stories, né? Porque daí o story é mais rápido, né? Sim. E ali também a gente vai fazendo bastante contato, né? Até uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu abri uma caixinha lá e pedi quem gostaria de participar de um movimento de liderança comigo. Então, agora estamos num grupo fechado, falando sobre isso, trouxe experiências pra eles dessas visitas também. Vou trazer também, tô em débito com eles, né? Vou trazer também um pouco do que eu vi nessa formação de pessoas agora, nesse segundo módulo aí que eu participei nesse final de semana. E ali vai ser um grupo, né? Que a gente tá trocando experiências justamente, né? Porque tem alguns outros líderes ali também. Então, vai ser uma troca de experiências. Então, estou trabalhando um pouquinho desta maneira, né? Mas, enfim, ali no Instagram é bem fácil pra me encontrar. E pra quem quer te contratar? Também lá no Instagram? Tem WhatsApp? Não? Como é que é? Sim, pode ser diretamente lá no Instagram. Eu sou bem ativa lá, né? Eu ainda não vinculei o meu WhatsApp lá, né? Então, tô ainda pendente com isso, né? Porque justamente nos... Eu diria assim, nesses últimos meses foi bem corrido, né? Porque pra mim também... Eu iniciei como autônoma, né? Então, já tinha alguns clientes ali que eu tava dando andamento. Abriram outras portas, né? De palestras. Na própria faculdade também. Uma carga horária um pouquinho maior, né? Então, foi bem corrido. E tem realmente algumas coisas que eu preciso melhorar ali, né? Mas, enfim, é bem fácil de me achar. Eu tô sempre... Praticamente sempre online ali. Se inscreveu, já vou estar recebendo, já vou estar respondendo. E aí, claro, daí a gente troca contato ali. Fechou todas. Perfeito, Roberta. A gente agradece muito a tua participação. Foi muito valiosa. Eu acho que quem tá nos assistindo vai tirar vários insights pras suas empresas, né? Foi um prazer enorme de receber aqui com a gente. Quero agradecer muito a tua presença, tá? Foi um convite que acabou nós trocando a questão de datas, né? Realmente por causa da tua visitação lá. Mas isso ali agregou muito pro episódio, tá? Então, isso aí trazer a experiência de conhecer Toyota, a outra empresa... A JCB. A JCB. Então, assim, são experiências únicas aí que, né? Tipo, não é todo dia que tu vai conseguir chegar, né? Conhecer a Toyota. Então, isso aí agregou muito e valeu esperar. Valeu esperar. Obrigada. Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né? Não sei, em um podcast. Então, enfim, é um prazer imenso, né? Poder compartilhar isso, né? Poder, enfim, estar a serviço de vocês, estar a serviço, né? De uma sociedade e a gente tentar cada vez mais melhorar os nossos ambientes de trabalho. Tanto tecnicamente e tanto pessoalmente, porque a gente passa tanto tempo, né? Ali. Então, buscar melhor resultado de forma que as pessoas também se sintam bem e, consequentemente, mais produtivas. Espero realmente ter atendido as expectativas. Então, é isso, pessoal. Não esqueça de nos seguir, né? Nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, como no YouTube, no Spotify também, tá? Então, vocês podem estar em todas as nossas redes aí. Segue nós, tá? Não esquece de seguir, isso é importante, tá? Assistam a todos os episódios que, com certeza, dicas muito valiosas em todos eles. E aguardamos vocês no próximo episódio do Sendo Um Podcast. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau. Tchau.